Dom Nicolão Selmi, bispo auxiliar de Gênova, pede orações de todos para que o acidente tenha vitimado o menor número de pessoas. Mas é difícil admitir o próprio religioso, pois a região é muito habitada. É um dia de sofrimento e de dor aqui na Itália, mas também de união e de solidariedade. Equipes de resgate passam todo dia em busca de sobreviventes. A polícia afirma que enquanto tiver a possibilidade de se encontrar pessoas vivas, o trabalho não irá terminar. A preocupação não está somente em socorrer os veículos que estavam na ponte, mas os impactos nos arredores com o colapso. Autoridades italianas se dirigem para a região de Gênova, no noroeste do país. As causas do acidente com a ponte da autoestrada A10 na região da Ligúria ainda estão sendo investigadas. Choveu muito ao longo de todo o dia aqui no norte da Itália, o que pode ter potencializado a queda da ponte em uma estrutura já danificada. Que a solidariedade possa ser um faixo de arco-íris nos dias de turbulência na terra da bota. Paulo Júnior, do norte da Itália, especial para o Jornal da Vida. O que é o Jornal da Vida?